Todas as dúvidas. Vamos lá. Primeira questão. Complete as palavras usando as, es, is, os ou us. A primeira palavra, como é que fica? Se é pra casa ou é pra agora? Caiu. Correção, Samuel. Correção da divina de aula. Como é que fica a primeira palavra? Caiu. Caiu, você vai escrever a chuva U. U, U, S. A segunda. Festa. Não. S. S. Eu quero saber a palavra, como é que fica? Festa. Como é que fica a palavra? Fez, fez, fez. Fez, fez. Fez, fez. Registrar, fez. E fica fez, fez, fez. Outra palavra. Ok. Descobre. E é isso. E é isso. E é isso. Isso, isso. Isso. Muito bom. Isso. Vamos lá. Pastorinho. 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 Então, vocês devem escrever. Próxima palavra Dentista Dentista Isso Refresco Refresco Postal OS Muito bem Únibus Qual é o que eu vou escrever? US US Eu só estou escutando o José Participando, cadê os outros? Próximo Cascavel Cascavel A Cascavel Desculpa 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 Quem não fez, dá para fazer agora, está tudo no quadro. Então a tia vai ler todas as palavras e vocês vão acompanhar. Na primeira... Como é, Pedro? A tia não te ouviu, Pedro. Desliga os microfones só um pouquinho. Tá bom. Primeira coluna. Caju Aqui, ó... Aqui, ó... A pele Dentista Refresco Terceira coluna, postal, ônibus e cascavel. E na última coluna, desculpar, isca e mosca. Primeira questão corrigida. Posso apagar? Pode. 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 Ih. Ô. Da questão dois, né? Tem, tem, a da última. Pode, Luquinha. Tem desinubes, tem a mera, ela, aí eu botei listradas. É. Samuel, tu vem, Samuel. Não, eu tô falando aqui. Tu tá onde, Samuel? Ainda tá em caju. Não. Pô, tira o frio. Tira o frio. Era pra ter me acompanhado. Tira o frio. Tu tá na primeira, hein? Eu falo aí. Tira o frio. 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 Próximo, é. Pronto. Aí, meu filho faz, viu? Aí, tu já presta atenção na segunda, que tá pra ir anotando junto comigo. Pra gente não perder tempo. Essa daqui, se tu tivesse anotado logo, dava certo. Que foi bem simples. Vamos à segunda questão. Então, acompanha, Samuel. Dá certo. Substitua as figuras pelos nomes, completando as frases. A primeira, Maria usa o que é que Maria usa? Óculos. Óculos. Maria usa óculos e o quê? Luvas. 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 Ó, Samuel, dá certo, ó. Dá pra tu ir anotando. Ó, os lápis da beira estão nas caixas. O segundo, ó, os lápis de beira estão onde? Nas caixas. Nas caixas. Muito bem. Caixas. Caixas está no plural. Porque são mais de uma, são várias. Todos, 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 todos aqui estão no plural. E todos tem S. Como que, e os? Coloca os abacaxis nas cestas. Abacaxis. Nas cestas. Abacaxis nas... Nas cestas. Nas cestas. Nas cestas. Samuel, está dando certo, Samuel? Quatro. Na dois. Isso, ó. Já estou corrigindo. Sim. Agora, a última. Ó. Vestidos. Ó, o vestido de Amélia era de Lísteres. Nesse aqui fica vestido. Vestido. Era vestido. Era de quê? O vestido de Amélia era de quê? Lísteres. 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 Lísteres, não é? Tá, não. Certo. A tia vai só ler aqui, ó. Como ficou todas as frases, depois que nós substituímos as imagens pelas palavras. Pelo nome das louvas, as figuras. Na primeira. Maria usa óculos. E luva. Duas palavras que vocês substituíram e deram o nome. Óculos. Estou curado. Segunda. Segunda. Os lábios. Estão nas caixas. Vitrofones desligados que tá muito barulho, viu? Aí tá a casa de vocês. Terceira. Coloque os abacaxis nas cestas. E último. O vestido de Amélia era de listras. Corrigida a segunda questão. Tira a cabeça. A segunda e a primeira. Vamos lá. As duas últimas, rapidinho. Não apreço, né? A tia vai só apagar aqui, porque essa ajuda aqui ele já fez. Falta só essa aí, Samuel. Eu já fiz todas. Ótimo. Muito bem. Agora nós vamos corrigir a questão 3. Corrigindo a questão 3. Vamos lá. Substitua os números por letras, descubra as palavras e escreva as palavras. Samuel, essa aqui também dá pra tu ir pegando. A tia vai anotar aqui. Vocês vão me ajudar, viu? Tá. Todo mundo. Qual foi a primeira palavra que vocês descobriam? Datas. 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 Primeira palavra. Datas. Datas. Segunda palavra. Escalas. Escalas. Muito bem. Escalas. Três da palavras. Escolas. 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 Muito bem. Quarta palavra. Palavras. 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 Ninguém fez. Batas. Muito bem, José. Quinta palavra. Quinta palavra. Festa. 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 Fleira. 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 Abrac expressese. Festa. LRas. Festa, Carter. Festa, E a última, sacola. E a última, sacola. Sacola. Sacola aqui. Sala. Sacola. Sacolas. Sacolas. Era só substituir os números pelas letras, formando... A tia vai ler aqui pra vocês. E a tia vai ler aqui pra vocês. Muito bem, senhor. Muito bem. Salas. Escalas. Escolas. Sacas. Festas. Celas. Salas. Sacolas. Corrigimos a página de 45. Posso apagar, né? Sim. Agora, nós vamos à página 146. Página 146. Duas questões, ó. Na página 146. Duas questões. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer a cruzadinha, utilizando as ou as. Nós vamos fazer a cruzadinha com o nome das imagens. Maria Clara. A tia pediu até ontem. Nós vamos fazer agora a quarta questão, viu? Todo mundo. Quarta questão. Pergunta. O que é essas duas barrinhas amarelas aí? Quem sabe me dizer que imagem é essa? Sabonete. Sabonete. Aí você vai... Escrever... Sabonete, velho. Sabonete, velho. Muito barulho aí. Maria Clara. Maria Clara. Oi. Tem que contar para outro canto, porque está muito barulho aí. Vamos lá. Vamos lá. Ao lado dos sabonetes, tem algo que nós passamos no cabelo, para deixar ele arrumadinho. Pente. Outro. O pente também, né, dá certo. Mas que imagem é essa daqui? É assim. O que é o sabonete? Escova. Escova. Muito bem. Escova. Escova. Abaixo da escova, tem algo que nós colocamos na escova de dente e escovamos todos os dias. Passa! Passa de dente. Passa, muito bem. Passa. Ao lado da pasta, nós temos algo que serve também para pentear o cabelo. Pente! 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 E por último, nós pegamos a escova e escovamos o quê? Dente! 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 Muito bem! Os dentes! Conseguimos preencher a cruzadinha! Deu certo? Já ainda estou fazendo, peraí! Certa, te espera! Samuel, deu certo? Não! Não! Ó, dá pra fazer, ó. Tá fácil! A tia fez bem de fazer. Tia, eu só disse, eu terminei. Terminei de fazer. Terminaram? Sim! Não! 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 Tá em qual, Samuel? Como? Samuel, tá em qual? Vamos lá. É questão simples, não dá tempo. Tia! Lu! Eu não tô entendendo o que eu falo, eu falo. Então, peçam a mamãe pra fazer silêncio. Eu vou pedir a mamãe pra fazer um pouquinho de silêncio durante a aula. E aí, a tia, eu quero que eu falo, mas o barulho fica muito ruim. Meu Deus! Sim! Não tô conseguindo, mulher. Sim, Samuel! Tá perto já? Pronto, Samuel! Pronto, Samuel! Vamos agora à quinta questão. Samuel, responde, terminou. Acabou, tia! Vou apagar. Agora, a quinta questão. Observe as figuras. Circule as figuras. Reforma as palavras. E escreva abaixo. Cuscuz. 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 Você vai circular a sílaba. Ao lado de cuscuz também tem outra palavra, outra imagem. Como é que fica? Cuscuz. 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 Muito bem. Abaixo de cuscuz. 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 E a última palavra... Estrela. 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 Agora a gente vai escrever embaixo, né? É. Desse comigo. Estamos com barulho aí na nossa casa. Agora é só escrever embaixo de cada figura. E as a fita. Eu fiz como tu tá falando lá, né? Pronto. Calma, tia. Pronto. Não espera ainda. Fé. Tia? Ô! Não, Tia! Acabei! Nós fizemos a atividade, né? Terminamos da página 146. A aula terminou e a Tia vai anotar direitinho a agenda. E quero ver todo mundo fazendo as atividades. Fiquem. Até amanhã. Oi, Zóquia. Tia, Zóquia. Tia, até amanhã. Oi? Tia, Zóquia. Tia, Zóquia. Tia, Zóquia. Tia, Zóquia. A Sofia lembrou. Tia, Zóquia. Tchau, até amanhã Tchau, tchau, até amanhã Beijo, até amanhã Tchau Ó, gente Já A tia já foi A tia já é a última De hoje A tia já foi 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 A tia já foi